O balanço é altamente positivo. Se bem reparou, temos a sala cheia, quer hoje, quer ontem, cheia de médicos. Temos a indústria também a participar de forma impressionante. As pessoas estão cá dentro, está tudo cheio de sempre, porque tem havido muita qualidade. Temas, propostos foram aliciantes e criou-se este ano uma parte nova, que é sete casos que nos ensinam. Portanto, para falar em 30 minutos. Isto significa que a pessoa tem que ser muito objetiva. Tem que falar, isto é tratamento, tratamento em dermatologia. Tem que falar de casos que eles ultrapassaram sem grandes devaneios e, especificamente, como tratam. Se reparou também o professor Torrello, que é um expert na dermatologia pediátrica de Madrid, no mundo. É ele que escreve o capítulo de pediátrica no Balónia. Tem um curso próprio, como anunciou agora ali, este ano vai ser em novembro 18 e 19, novembro. Ele já pôs 20 casos. Foi interessante ver. Podemos não concordar com tudo. Podemos ver que a nossa experiência nos diz que serão outros. Mas, globalmente, aprendeu-se. A prova é que ontem, às 19h15, 19h30, prolongou um pouco mais. Estava a sala ainda quase completa, bastante cheia mesmo. E, do ponto de vista de avanços de terapêutica ou de sedimentar conceitos, foi muito, muito proveitoso. Não tenho dúvida. São avanços mesmo. É o que há de último. E, depois, não nos interessa tanto os artigos que falam sobre o produto A ou sobre o produto B ou a última inovação. Não. São coisas que já estão testadas. Recentes, mas testadas. Portanto, porquê? Porque assistíamos, noutro tempo, as pessoas falavam muito e bem de artigos. Mas, isso não me interessa. Isso hoje faço uma revisão. O que me interessa é que já tiveram experiência. Sabemos que funciona. E, daí, o termos tanta procura, tanto colega que aqui vem sedimentar conhecimentos, procurar outros novos. E foi isso que aconteceu. É de realçar que a maioria dos dermatologistas de Moçambique está cá. Um número grande, muito significativo, de dermatologistas de Angola também está. Uma das duas dermatologistas de Cabo Verde. Portanto, isto demonstra aquilo que foi e aquilo que está a ser este Congresso. De Angola houve alguma dificuldade em obterem vistos. Portanto, algumas pessoas não conseguiram, porque demoraram a fazer o pedido, não conseguiram vir, porque senão teríamos também a maioria dos dermatologistas de Angola. Isto é um marco já na atualização desses colegas, a quem a sociedade portuguesa continua, com quem continua a partilhar os livros que vai adquirindo. E, portanto, na prática estabelecermos aqui uma ponta de amizade. E a direcção tem feito esse esforço de os pôr nesse contexto. Inclusive, é que criou a ideia do sócio correspondente para, indiretamente, os integrar na Europa. Porque são sócios correspondentes da sociedade portuguesa. E, portanto, aquilo que beneficiam ou que vem, que diz respeito ao dermatologista português, também vai dar para o dermatologista de Angola, Moçambique e Cabo Verde. E, portanto, aquilo que vem, 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 que vem